Nessa quarta-feira, a bola vai começar a rolar pelo Campeonato Municipal Amador de Futebol em 2023, a edição, né? A competição, que contará com oito equipes, vai até o dia 17 de dezembro. Os jogos acontecerão nos campos da Liga Internacional, Vila Isa, Coab e Copivale. Você já jogou em todos eles, né? É, o Nike. Você não, Lamonê, você joga bola não. O Campeonato Municipal Amador de Futebol é uma iniciativa da Liga de Futebol Amador de Governador Vladares. A abertura da competição será às sete da noite no Campo da Liga de Futebol Amador. Às sete e meia da noite acontece o primeiro confronto entre os times de Valadares e Coab e Vale. O Campo da Liga de Futebol Amador fica na rua Conceição Teodoro 430, no bairro São Paulo, em Governador Vladares. A gente tá falando endereço pra mais pra quem é de fora, né? Aqui de GV todo mundo já conhece aí onde é o Campo da Liga, né?